O olhar longe demonstra a tristeza que ficou depois que o único bem que a Carlena tinha foi destruído pelo fogo. Queimou tudo, desde a estrutura da casa até eletrodomésticos, alimentos, roupas e nem o brinquedo que as crianças dividiam escapou. Dez pessoas, sendo três crianças, moravam aqui e todos ficaram apenas com a roupa do corpo. O incêndio aconteceu na noite do último sábado. Foi como se o meu coração tivesse queimado aqui. Estou assim até agora, até hoje, estou muito mal, eu não consigo dormir mais. Eu não consigo, nem sábado que eu não estou. Também pudera. A casa de placa foi construída através da solidariedade de outras pessoas. A família veio do Tocantins para tentar a sorte em Aparecida de Goiânia. A Carlena acredita que o incêndio foi criminoso. Ela é como uma líder comunitária aqui na comunidade Vale do Sol e vai atrás de muitas doações em alimentos, roupas, eletrodomésticos e entrega para as pessoas que precisam. Em contrapartida, exige que ninguém aqui roube ou use drogas e já chegou a chamar a atenção de algumas pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Depois dessas reclamações, a Carlena começou a ser ameaçada até de morte. Um outro motivo que leva ela a acreditar que esse incêndio foi criminoso é que o fogo teria começado logo depois que toda a família saiu para ir à igreja. Começou da cabeceira da minha cama, começou do chão e onde começou o fogo não tinha nada de energia, não tinha nada elétrico, não tinha nada. Começou da cabeceira da minha cama. Para piorar, a dona de casa enfrenta vários problemas de saúde. Diabetes, pressão alta e oito hérnias no umbigo que deixam a barriga dela estufada assim. Sente muita dor o tempo todo. Ela também cuida da irmã que tem problemas mentais. A Maria é um poço de amor e carinho com a Carlena e é totalmente dependente, tanto que a chama de mãe. Na família, o único que trabalha é o marido, que faz bico de ajudante de pedreiro. Ele ganha pouco e não consegue sozinho organizar a construção de um novo lar. Não sei por onde começar, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho. Só meu marido trabalha, faz bico, agora a gente vai comer de quê? Vamos viver de quê? Enquanto não chega ajuda, a Carlena, o marido, os filhos e netos estão se abrigando neste barraco, onde já mora uma família de sete pessoas. Um espaço pequeno. Juntando todos, são quase 20 pessoas amontoadas durante a noite. A casa é da Poliana. Hoje é a nossa vez de retribuir o que ela sempre fez. É pouco, não tenho muito lá em casa, porque eu tenho minha família, tenho meus cinco filhos também. E o que nós podemos fazer por ela, nós estamos fazendo. Estamos pedindo, estamos compartilhando nas redes sociais para ver se alguém realmente chega e ajude. Porque promessa sempre tem, que vai ajudar, mas até agora você viu que não tem ninguém. A Carlena pede qualquer tipo de ajuda, desde roupas e alimentos até materiais de construção. Ela já recebeu algumas promessas, mas não chegou nada até agora. E a condição da família está a cada dia pior. O que eu mais quero agora, né, é ajuda para mim reconstruir minha casa. Reconstruir minha casa, né. E peço ajuda também, porque a gente não tem roupa, nós não temos calçado, nós não temos nada, nada, nada. A comida queimou tudo, nós não temos nada, nada. Então qualquer tipo de ajuda agora será bem-vinda, qualquer tipo, qualquer tipo. A comida queimou tudo, nós não temos nada, nada.